O ator Paulo Gustavo teve nova piora no estado de saúde em meio ao tratamento de complicações causadas pela Covid-19. Conforme anúncio oficial, o artista apresenta embolia gasosa disseminada, insuficiência cardíaca e lesões cerebrais entre ontem e hoje, segunda-feira. Ainda segundo informações, os novos problemas teriam surgido após a constatação de uma fístula broncovenosa, que é configurada por uma abertura entre os pulmões e as veias. O humorista deu entrada no hospital no dia 13 de março, logo após resultado positivo para a infecção pelo coronavírus. Já internado, foi entubado e também foi submetido a uma espécie de pulmão artificial, para placar os efeitos da doença. Agora, nesta tarde de segunda-feira, a equipe de Paulo Gustavo enviou um comunicado se posicionando sobre a atualização médica. À noite, no entanto, segundo a nota, uma piora acentuada no nível de consciência e dos sinais vitais foi registrada quando novos exames foram encaminhados na unidade hospitalar. A situação clínica atual do ator é definida como instável e de altíssima gravidade. A situação clínica atual do ator é definida como instável e de altíssima gravidade.